Você tem banana em casa? Faça isso Faz banana frita A minha nanica Se tiver outro tipo de banana Pode fazer também, fica bom Frita sua banana Coloca a manteiga pra derreter Uma colher Frita sua banana Derrete, derrete Coloca sua banana Frita Se quiser cortar ela no meio, pode cortar Se não quiser, frita ela assim mesmo Aí essa banana aqui Você pode estar fazendo também Com canela Depois ela frita Coloca uma canela em cima, fica muito bom Gostoso Então é isso aqui Deixa eu fritar aqui Virei ela E aqui está a nossa banana Frita, gostosa Quem quiser deixa eu corar mais Deixa eu toco, não é que toco Bom Minha banana já está boa Mas se quiser Se quiser deixar mais Ela ficar bem torradinha Aí vai de cada um Vou tirar ela daqui Tirar ela daqui Fita com sabor de manteiga Só Molinho, gostosinho Vou estar temperando Vou estar temperando esse bife Ó Bife de fígado Temperando Bem temperadinho Mostrar pra vocês Como que eu tempero Casca bem Colocando a cebola Colocando essa parte Da cebola aqui Tá colocando a cebola Em cima do bife Ó Aí você enroga o sal Coloca seu sal a gosto Tempera ele Mexe, mexe, mexe Coloca limão nele Dá um sabor Ciboloso O limão principal Pra nossa carne Um pouco desse tempero Eu esqueci o nome desse tempero aqui Só Mais uma tempera Gosta de pimenta? Do reino moída? Coloca um pouquinho Vamos colocar aqui Um alho, né? Aí eu vou estar colocando Doce cabeças de alho Triturado Alho triturado, né? Coloca seu alho Porque o bife Ele pega tempero assim Deixando ele Por exemplo Você tempera à noite Deixe para o almoço Por exemplo Para o almoço Você tempera para a tarde Entendeu? Mas eu vou mostrar um Para vocês Vou deixar o resto Para a tarde Tá bom? Tá bom que vamos Isso aí mesmo Vou colocar esse bolo aqui Esse bolo aqui Eu vou reservar Para pôr num bife Aí você pode pôr Uma cabeça Duas cabeças de cebola Aqui está a nossa manteiga Derretendo, né? Eu vou estar colocando o bife Aqui está o nosso bife Defeirei, né? Bem temperadinho Vamos mexer ele aqui Assim Pegar o sabor da manteiga Aqui, né? Agora eu vou abafar ele Ele vai criar um pouquinho De água Que ele vai cozinhar Ele vai dar uma cozinhada, né? Para depois fritar Analisando ele aqui, né? Vou colocar uma cebola Que vai dar uma Enmolecida, né? Aqui eu vou estar colocando Aquela metade da cebola Que eu fiquei lá, né? Eu vou expor ela Assim, né? Quando o fogo bate Eu gosto de ir Bem pertinho Dá uma amolecidinha Nela aqui Vou abafar para ela amolecer Vou tirar os bichos Já que já está bom Aí você coloca A cebola Em cima deles Um pouquinho de óleo Da manteiga Que se derreteu Olha que lindo E finaliza aqui E finaliza aqui E finaliza aqui